Bom dia, meus amigos. Eu, como sempre, havia prometido de gravar uma valsa do Elpidio Vasconcelos, que já está do outro lado há muito tempo. Meu colega de juventude, músico, tocava acordeon, e ele fez uma valsa recordando aquele olhar, e quase que eu me esqueço. Quero pedir perdão para vocês, se eu titubear em alguma nota, se eu vacilar em alguma notinha, mas é que eu já queria aproveitar o enchejo para segurar ela, que hoje cedo, pensei, pensei nessa valsa, recordando, é que eu fiz uma valsa recordando o teu olhar, e essa é recordando aquele olhar. Vou começar. De Elpidio Vasconcelos, saldoze Elpidio Vasconcelos, lá de Soledade. De Elpidio Vasconcelos, saldoze Elpidio Vasconcelos, lá de Soledade. De Elpidio Vasconcelos, saldoze Elpidio Vasconcelos, lá de Soledade. . 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 do milho, mas pelo menos para o Céu, para o Elpídio, eu estou quites, Elpídio, cumpri minha tarefa, eu vou melhorar essa valsa, botar mais algum, tu queria que gravasse, tu me mandou até uma carta uma vez de solidariedade para São Paulo, para gravar de acordo com a partitura, se saiu alguma nota errada, você me desculpe, mas eu vou tocar sempre essa música, até deixar tudo automático embaixo dos dedos, para não vacilar nada, eu toquei essa música hoje com medo, concentrado na melodia, mas graças a Deus, realizei minha tarefa e obrigado ao meu filho querido, que sempre grava as coisas para mim, grava bem gravadinho, se não fosse ele, nada eu podia fazer. obrigado meu Deus, obrigado meu povo. Um abração lá para o José Antônio Pozzetti, em Carazim, família e para Ione Serrano, para Maria Lúcia Serrano, mostrar para alguém esse vídeo e falar que, eu já falei na gravação, mas falar que é uma música do Elpídio, que ele morreu sem gravar essa música e eu realizei o sonho dele, eu morei no Ari Ferreira Maia, morei no Maia, de soledade também, graças a Deus consegui gravar a música do Elpídio, hoje, já estava me esquecendo, gravei com medo, hoje, assim, sem garra, gravei, catando milho, assim, com medo de esquecer as notas, com as notas tudo segura na cabeça. Obrigado. Obrigado.